Olá estudantes da terceira série, aqui que está falando é o professor Fábio, disciplina de Física. Então é o seguinte gente, vamos falar sobre o conteúdo capacitores, é um vídeo de introdução a capacitores, vamos lá. Então é o seguinte, o componente capacitor, ele é usado amplamente em números, bastante, aparelhos eletrônicos, aparelhos elétricos e tem várias funções. Entre as funções que o capacitor tem, a função básica na verdade é carregador, ele é um carregador de tensão, como se fosse uma bateria. Uma bateria pode ser interpretada como um capacitor, mas não é, mas dá para interpretar. Mas o capacitor é um componente que serve para carregar a tensão, e quando ele carrega a tensão, ele cria uma contratensão, o melhor termo seria uma força contra a eletromotriz no circuito, causando um atraso na tensão do circuito. Isso tem aplicações na eletrônica, na elétrica, bastantes aplicações. Uma delas é usar o capacitor para diminuir o que a gente chama de ripple, que é uma escadinha que acontece quando a gente transforma tensão alternada em tensão contínua. Bom, gente, é o seguinte, um capacitor, na verdade, se você quebrar esse capacitor, o que você vai ter é um rocambole de duas camadas de metal, dois filmes de metal, com um filme de papel e óleo no meio desses dois metais. Então, aqui você tem óleo e um rocambole aqui de três camadas, duas de metal e no meio uma de papel. Na verdade, aqui tem três, tem duas de papel para isolar ele da casca da blindagem netrostática que tem aqui por fora. Bom, o importante é o seguinte, quanto mais comprimento tem esse rocambole, quanto maior a quantidade de voltas, maior a capacitância desse capacitor. Capacitância é a propriedade física do capacitor que a gente está interessado em estudar hoje. Bom, se a gente pegar e abrir, desenrolar aquele rocambole, você vai ter um modelo simples de capacitor, que são duas placas condutoras paralelas, envolvidas por um isolante elétrico, que nós chamamos de dielétrico, meio dielétrico. Esse meio dielétrico pode ser óleo, pode ser ar, ou pode ser o vácuo, ou pode ser qualquer material isolante, certo? Então, olha só, gente, o meio dielétrico normalmente são dipolos elétricos, são moléculas que não estão orientadas, não estão alinhadas. Quando eu coloco um campo elétrico externo e alinho esses dipolos elétricos, eu consigo o que nós chamamos de condução elétrica. O fenômeno da condução elétrica está ligado à polarização elétrica dessas moléculas. Bom, e o capacitor é isso, a capacitância é quanto eu preciso de carga elétrica para ocorrer essa polarização. Quanto menos carga elétrica eu preciso para ocorrer essa polarização, mais baixa a capacitância. Então, o capacitor faz isso, ele alinha esses dipolos elétricos, né? Quanto mais energia for preciso para alinhar esses dipolos elétricos, mais carga elétrica vai ser acumulada nessas placas paralelas e mais capacitância esse capacitor tem, ok? Então, olha só, o capacitor de placas paralelas, ele vai ter, então, vai depender da distância entre as placas. Então, a capacitância vai aumentar quando essa distância entre as placas diminui e vai aumentar também se a área dessas placas for maior, tá? Quanto maior a área dessas placas, maior a capacitância. Mais carga elétrica você vai ter que ter para ocorrer a condução elétrica, o descarregamento do capacitor. Então, é isso, nesse vídeo nós falamos sobre capacitância, sobre capacitores, espero que vocês tenham gostado. Até breve!